Mas o que é que um homem assim tão perigoso quer com você? Eu não sei, velho. Eu acho que ele tá vindo até de mim que ele tá querendo me semestrar. Não. No seu caso, não seria sequestro, não. Seria tráfico de animais mesmo. Perde nada? Eu não sei. Eu acho que se ele não for me semestrar, ele vai querer me matar. Sim, sim. Entrei no ovo, saí. Tô chocada. Por favor. Que história é essa de matar que eu ouvi e entrei correndo? Que ouvida é essa, hein, comandes? Lá de fora, tá ouvindo? Não ouvido não, comandes. É sexto sentido pra fofoca mesmo. Comandes, brinca-ferro. Brinca-ferro tá querendo vir aqui pra me matar. Os criaturas batem na boca, pelo amor de Deus. Você tem que fugir daqui correndo. Não, como é que eu vou fugir? Comandes tá arriscado e tá ali fora. Falei que o menino era pra tomar conta. Tá arriscado e tá ali fora. E quem se eu sair, ele vai fazer picadinho de mim. Picadinho de você, gente, daria pra matar a fome do Brasil todo, né?